Em seguida, mostramos passo a passo como realizar os abastecimentos nas estações de serviço de GNL para garantir a sua segurança e facilitar o uso de GNL veicular. O GNL é o gás natural refrigerado a menos 161 graus centígrados que ao condensar torna-se líquido. O volume de gás natural liquefeito é 600 vezes inferior ao volume no estado gasoso. Portanto, a sua capacidade de armazenamento permite grande autonomia. Os veículos pesados para os quais o GNL está indicado passam por uns exigentes testes de segurança que oferecem as máximas garantias. Na sua manipulação, é importante ter muito cuidado com as fontes de ignição, porque, como veremos mais adiante, o vapor do GNL é inflamável. Além disso, por ser um líquido criogénico, pode provocar congelamento ou queimaduras se entrar em contato com a pele. As estações de GNL são semelhantes às estações tradicionais e funcionam num regime de autosserviço por meio de sistemas de pagamento automático. O seu painel de comandos é claro e intuitivo. O carregamento do GNL é feito através da utilização de duas mangueiras, a da fase líquida maior e a da fase gasosa menor. Vejamos como se faz o carregamento. O veículo deve estar estacionado, com o depósito na direção do dispensador, para evitar forçar as mangueiras de gás. Antes de iniciar o processo de abastecimento, é muito importante proteger o nosso corpo com os elementos de proteção individual. Viseira de proteção, para evitar contatos com elementos a temperaturas muito baixas. Vestuário que proteja todo o corpo e, se possível, antistático. Evitar calças e mangas curtas ou vestuário facilmente inflamável. Calçado de proteção que cubra todo o pé. E luvas criogénicas que protejam as mãos. Liga-se a tomada de terra e pode iniciar-se a ligação das mangueiras com total segurança. Consiste em retirar as tampas de proteção e certificar-se de que as bocas de ligação do veículo estão limpas e sem vestígios de umidade. Se necessário, utilizar ar comprimido ou papel absorvente. Liga-se primeiro a mangueira da fase líquida. Com as alavancas na posição atrás, pressionar enquanto se empurram as alavancas para a frente. E depois, a da fase gasosa, que se ajusta por meio do sistema de baioneta, com uma rotação de 90 graus e deixando a válvula do depósito aberta. Quando estiver tudo pronto, basta pressionar o botão início. O dispensador realiza um controlo automático do carregamento. A operação termina quando o ecrã exibir a mensagem FIM ABASTE. Também pode interromper-se a qualquer momento usando o botão FIM. Agora pode desligar as mangueiras pela ordem inversa à da ligação. Ou seja, primeiro deve retirar a mangueira pequena com uma rotação no sentido inverso ao da ligação. Em segundo lugar, retira-se a mangueira da fase líquida. Puxar as alavancas para trás, pressionar a alavanca vermelha, retirar a mangueira e colocá-la no lugar. Finalmente, é necessário desligar a tomada de terra do chassi do veículo para terminar o processo de carregamento. Um processo rápido, fácil e seguro. Lembre-se que o vapor do GNL é inflamável. Por isso, é proibido produzir faíscas ou outras formas de ignição, usar o telemóvel ou fumar durante a sua manipulação. É muito importante realizar todo o processo de forma segura para as pessoas e o meio ambiente. Se ocorrer algum incidente, existe um botão de emergência e um número de assistência 24 horas. Também é necessária uma atitude responsável nas estações de serviço para que tudo corra sobre rodas na estrada.